Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, né? Não? Ah, tá. Ainda bem. O que que tá largado aqui em cima, mano? Vem, Barbizinha! Já é, os dois pode... Ah, o terceiro chegou, foi? E aí, diferente, não fala não. Fica no meio aí. Nossa, a última vez que teve diferente foi mais dois meses pra descobrir. Pronto. E não descobriu. Pronto. Vamos lá. É... Costa geral aí. Canalha tá sem mochila. Por quê, canalha? Quer perder, viado? Você já vai tomar. Hã? Tá fazendo amonês. Amonês, tá fazendo amonês. Como é que você tá? Tá bem? Eu? Tudo bem. Tá bem. E tu, tá bem? Terminou com a Isa ou não? Caralho, tem tempo. Tem tempo já? Tá namorando de novo? Não, tô não. Mentira, eu vejo eles no e-mail direto. Ah, com quem, prefeito? Com quem, prefeito? Ele é Isa Dias. Ah, é? Brincadeira, brincadeira. Fazaram aí, canalha. Juro que eu não conto quem que ele tá na foranda, eu juro. A Lorena? Ex-do Viga? Eu não sei, não vai, né? Eu não tô... Miara confirmou. Beleza. Show. Entendi. Eu não, cara. Vai deixar de sair daqui pra ir pra polícia não, né, canalha? Caralho, cara. Tu não é com a Lorena, né, cara? Pois é. Vai virar GT. Vai virar GT. É, vai virar GT, Miara. Igual o... Miara, tu pode entender, né? É, o Miara, verdade. Começou a andar de modo depois que conheceu a Ávila, né? Pode ir pra... Ah, vai cair, não. Os dois, a GTM. Os dois, a GTM. E o que é que tu... O quê? Daqui? Não. O Miara e a Ávila. Ah, tá. Porque se eu pego esses dois aí na GTM, já, ó... Pico o pé em vocês dois, já é. Certo? Tu tem as moras, Miara, de ir naquele dragão da Babilônia ali? Ah, tô pensando. Pelo amor de Deus, né, viado? Tu não tá... Tu não tá passando fome. Pelo amor de Deus, viado. Se tiver passando fome, aí beleza. 27 anos fazendo web família. É, entendeu? Pelo menos eu tenho pessoas que gostam de mim, né? Eita! Pelo amor de Deus, eu não sou... Por que que você não meteu assim, Ávila? Pelo menos eu não vazo meus melhores amigos de propósito. Pra aparecer em live. De propósito, de propósito agora, é? De propósito. Ei, rapaz, não é pro coração não, rapaz. Chamar a Prada aqui que você se aquieta rapidinho, né? Tem que chamar a Pradia pra ele. Esse lugar aqui é o FJ conhecido. Ele gosta, ele gosta. Por que? Por que? Eu não sei dar certo. Valeu, Everson, pelos dois sub. Laude e João, muito obrigado pelo sub. A gente se apaixonou pela primeira vez. Negócio do Brancão é com ele mesmo. Depois eu que faço o Web Família. Né? Ele faz é pior, minha amiga, né? Você não é? Pedrinho mandou cinco reais. Fala, Pedrinho. Bifei essa mina, só te deixa fraco. Que isso, meu zero um. Relaxa, vou arrebentar ela. Cris. Certo. Mitty, e aí, Mitty? Qual que é a situação aí, queridinho? Situação de quê? O que que é que tá acontecendo? Aparece mais na cidade? Eu? Aham. Cara, não apareciam o dia que eu tava doente. Doente de quê? Quem tá desaparecido eu aceito. Doente de quê? Eu ia tirar a racha no marginal aí. Tomei banho. E aí? E eu fiquei doente. Entendeu? Acabei com o time. Doente de quê? Velho, tava conseguindo nem falar, velho. Tava sem voz, velho. Não, mas que doença é essa? Não, tem... É o quê? Dor de garganta. Isso é doença, é? Não, não é doença, não. Ah! Tá entendendo como é que pega, Yara? É sério, eu tava gripado, meu. Eu tava conseguindo nem falar, viado. O FJ tá de prova, velho. Mas pra ir pra balada... De boa. Cara, eu não fui pra balada, viado. Eu dei uma volta de carro, velho. Pra gravar bêbado dançando, era engraçado. Mas foi mó engraçado. Olha, Jason, tá aqui sem as minhas... É, eu tô vendo que as coisas estão mudando mesmo, né? É que nós combina agora, cada um entra um dia pra não falar do que a gente disse. Boa! Boa, gostei. Legal, legal. Peterzinho tá aí, né, Peterzinho? Ah, tá ligado, prefeito. Todo dia. Como tá a line lá, meu amigo? Vocês não ganham mais nada? Já tem um tempo? Ô, prefeito, tipo assim... Ah, o que que tá acontecendo? A minha outra mente aí, tá ligado, mano? O meu problema aí. Ah, tô vendo como aqui fraquinha, passando mal. Mas tô dando uma melhor. Eu virei até pai, um passado aí. Foi? Não, mas eu perguntei do negócio lá que vocês estão treinando aí. E não tô vendo o resultado aí. Nossa hora vai chegar, vou falar também primeiro, prefeito. Nossa hora vai chegar, né? Entendi. Vou falar que você tá ligado, motivado. Pois é, eu vou falar que a hora de vocês tá aí acabando. Porque se nesse domingo não acontecer nada, a chapa vai esquentar, viu? Pro cinco. Quem está, a Linarna fica até em VP geral ganhando com 100 pontos diferentes, prefeito. É, quero ver então, prefeito. Porque em treino não é malvadinho. É leão, leão de treino, né? Leão de treino. Matando quarenta, sessenta. Pode falar nada não por quê? No dia também, no dia também. Pode falar nada não por quê, seu fresco? Não, você que fala aí, velho. Não, por que você não pode falar? Porque eu jogava antes, né? Aí eu vou cospir no prato que eu comi. Não, você tem que falar. Não foi você que falou isso? Então você é hipócrita, você fala e desmente. Por quê? Que dia? Dias pra trás. Falou, ah, em treino todo mundo é leão de treino. Não, mas eu falei... Ó, não, você já tá me complicando. Eu falei que em treino é uma coisa. Então, não é a mesma coisa? Aceite do campeonato de domingo é outro... Tu é desse jeito, né, viado? Tu é um gerente bem meia boca mesmo. Então é bom que eu já vou te esplanar já também. Você é um vagabundo, tava fazendo de F em tal. E é isso mesmo. Vai ficar falando? Com quem, viado? Com quem, viado? Se eu nem tava em casa, viado. Meu PC ficou desligado três dias, viado. Pronto. Na minha cidade ou é FJ? Pronto. Então vamos fazer um negócio. Então vamos fazer um negócio, então. O meu e-mail com ela, se eu abrir e não tiver... Então, beleza. Eu mostro aqui minha última conversa com ela. Se não tiver nada. Se não tiver nada. Então eu vou mostrar um pitch aqui agora. Se não tiver nada. Eu posso te dar a perder agora? Não, pode. Posso te dar a perder agora? Se não tiver nada de duas semanas pra cá, posso te dar um PD agora? Não, de duas semanas não. Então você vai tomar PD. Você vai tomar PD. Eu não fiz ontem. Eu não fiz ontem. Não. Eu não fiz ontem. E-mail de tudo. Eu não fiz ontem. Então peraí. Não, não vou apagar não. Não vou apagar não. Vou mostrar aqui agora. Vou mostrar aqui agora. Tá apagando, tá apagando. Pera, pera, pera. Tá apagando a parte que ela chamou de Lando Nau. Peraí, deixa eu... Ele tá com a... Ó. Pera, a contratação virou... Dia 28. Tu vai colar hoje? Perguntei. E ela nem me respondeu. Não, rapina. Você apagou. Você apagou. Não apaguei nada não, cara. Não tem por que apagar nada. Dia 28. Eu tô mostrando aqui o que eu mandei. Tem esse laudo completo. Conversa completa, senhor. Até no momento. Tá, resumindo. Hoje é que dia é dia 3, né? Dia 28 eu perguntei, né? Assim não vai. Que ia ser bem o dia que eu ia dar um PD nela e ela não apareceu. Já que ela não apareceu, hoje vai ser o seu, beleza? Ah, já entendi. Você não falou que o Jeff foi ontem? Não, não falei ontem. Ah! 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 Entendi, então. O cara tá fazendo tempo, não. Entendi, então. Ah, já se contradizeu, já. Já se contradizeu, já. Não, não. Você se contradizeu. Depois você não fica nervosinho, porque a Penélope, ela me caminhou, que você mandou pra ela, viu? É! E não foi nem só ela, não. Aquela outra lá, Munique? Como é que era? Muneques? Como é que é o nome dela? Doce tal lá? Amiga da Prada? Que é do jeito que você gosta? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Agora você fala. Como é que é o nome dela? Que você viu o brancão dela, Ninárnia? Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela? Fala! Agora você fala, rapaz. Qual que é o nome dela? Viado, não. É por isso que nós é cancelado. Qual que é o nome dela, viado? Qual que é? Munique? Como é que é? Moniz? Alguma coisa com M, né? É, pois é. Para, viado. É, bom, né? Vai, FJ, não sabe. A gente já tava gostando dessa fruta aí, não. Vixe, FJ. Viado, não sei. Por isso que ele sabe da música, o Bid. Amigo, o negócio da banana é com a FJ mesmo, amigo. BK, BK. Pesei isso. Dois minutos, pesei na FJ, ele já veio no meu PV. Calma aí, calma aí. Não, não. Não, não, não. Vê, FJ mandou 10 reais. Piso cheio de pago e cagou pro meu PIX, cara. Ô, velho. Valeu. É. Já é, então. Já veio chorar, BK, já veio chorar. Não, só seja homem pra assumir depois. Eu sou homem pra assumir. Moranguinho, né? Moranguinho, né? Ele chamou a menina de rodada, então assume, viado. Oxi! Nossa senhora, que dor no coração. Que menina que eu chamei? Que menina que ele chamou? Não, agora eu quero saber também. Que menina que ele chamou? Que menina que eu chamei de rodada? Fala aí, ó. Que menina que ele chamou? Você falou lá na frente da favela. Então, vai qual menina? Qual menina? É, também quero saber qual menina é. Não vou falar pra nós, não vou falar pra nós, não vou falar pra nós, não. Fala aí, todo mundo ouviu lá. Fala aí pra eu. Eu não, que é o babão. Tu é brabão? Depois tu assume. Se der merda, tu assume. Mas então fala. Se der merda, fala com a menina que eu chamei aí. Não, você falou aí, você assume, viado. Você falou, você sabe. Fala com a menina que eu chamei, ué. Vamos pra os contratados, vamos pra os contratados. Vai ser melhor. Vamos pra os contratados, vamos pra os contratados. Agora a maconha tem um... Vamos pra os contratados. Vamos pra os contratados. Já é, vamos lá. É, o primeiro vai ser esse aqui do meio. Você vai dar um passo à frente aí, certo? Bacaninha. Você tem máscara aí, faz com os dedos aí o sinal, entendeu? Se tiver. Tem, beleza. Tu é aqui do Hype? Sim. Tá aqui há quanto tempo? Um ano. Certo. É do tiro, é da resenha, é da fuga. É da fuga de moto. É o que você costuma fazer aí. Não é nada, às vezes não é nada também, né? Tem esses casos. Não é nada. Tem uns que chegam aqui que não é nada também aí. Pureza. Tire muita resenha. Justo. Faz uma pergunta aí, Biruto. Tu já foi amigo do baiano do Mitsuki? Não. Tu foi em que época da penha, tu? A gente eliminou a hipótese dele ser baiano, então. É, a gente eliminou a hipótese. É, a gente vai ser baiano. Ou não, né? Tira a máscara aí. É, tira a máscara aí e pode se revelar aí, queridinho. Vou até gravar outros stories, galera. Peraí, fica parado! Rapaziada. Não! Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não. Peraí, bota a máscara de volta. Calma aí, bota a máscara de volta, pelo amor de Deus. Ah, não. O que que é isso? Estão recrutando aqui, velho. Que coisa saiu? Aí, rapaziada, ó. Tamo contratando aqui agora. Opo já vai tirar a máscara, ó. Tocar a rapaziada toda aqui no Cristo. Brota na live. Tamo dois contratados de branco, meus amigos. Brota. Isso aí, é paia, tá aí, ó. Pode tirar a máscara aí. Se revela aí, meu querido. Nossa, careca, curininho. Opa, opa, rapaziada. Opa, ó. Chegou feliz aí, velho. Opa. Qual o nome? Qual o nome? E ele é baiano mesmo. Já vi aqui. Meu nome é Ribe, rapaziada. Prazer aí. Ribe, oi. Que belezinha, hein. Ha-ha. 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 Entendi. Baiano da miséria. O tal do baiano é feliz, né, velho? Come cuscuz com leite. Come cuscuz com bari esse daí. É, cuscuz com bari. Eu saí com farofa. Fala. Não é, então passa pra cá, que agora você é dos nossos, então, ué. Com licença aqui, viu, tropa. Mora em qual lugar da Bahia aí, ô gente fina? Camaçari. Vai contando aí da sua vida aí, Ribe. Então, já fui auxiliar de pedreiro aí, tá ligado? Também. Trabalhei muito o tempo de coqueiro aí também. Cortava os coqueiros, vendia coco na praia. Fiz a garajé também. Fazia madima, madibu pros outros aí também. Ah, tu vai dar ma... Aham. Ô, maravilha. Sai, fora. Ai, credo. Sai, sai. Qualquer sem encontro no Pix, aí é madibu, qualquer na família de vocês. Ô, quem foi que chamou esse maldito aqui? Foi tu, FJ? Foi tu, FJ? A descontratação da FJ, né? É, só as beldades, né? Rapaz, quem foi que chamou esse cara? Viado. FJ, viado. O que é isso, viado? Fala muito, negra. Não, que vai fazer uma... Seu pode sumir do tanque de gasolina. O que é isso? E FJ? Sumiu, viado? Tô aqui, meu. E aí, viado? O que é isso, viado? Ah, tô trazendo moleque bom, hein? Só tinha pau. Viado! Não, peraí, peraí, peraí. Não, não. Peraí. Não, não. Joga na roda agora. Não, agora você vai falar pelo menos três que é pão aqui dentro. Fala pro reto. Fala pro reto. Tinha pão. Vai. Não tenta se justificar, não. Não. Que você é desse jeito. Você fala e pula fora. Você é desse jeito. Agora você fala. Quem é que é o pão aqui dentro, então? Só tinha pão. Fala. Só tinha pão que cita três pão que saiu. É. Fala. Eu não lembro. Não lembra, né? Você é desse jeito, né? Pede pra dar PD. Ai, eu não gosto de fazer isso. Pede pra falar de alguém. Ai, eu não falo. Pede pra não sei o que ela. Ai, não sei o que. Aí chega nas costas. É o primeiro a falar besteira, né? Isso é bem falso, né, FJ? Não, mas você trouxe japa. Que japa agora? Não. Não vem com negócio de japa, não. Que japa já saiu. Tem duas seasons. Você falou só tinha pão. Isso é referente agora. Não vem com papo furado, não. Esse FJ tá mudando. Primeiro tá pegando em brancão de mulher aí. Viado, para com isso. Eu tô falando. Pode chamar nos outros de pão pelas costas. O que que tá acontecendo, velho? Para com isso que ele já vai chorar no teu PV também, eu. Vamos lá. Os outros dois é contratar de branco, né, galera? Aí só na próxima contratação. Fechou? Só na próxima. Isso. Estão dispensados. Oi! Ó, tiramos da mão, rapaz. O que que é isso? É. Bora, estão liberados. Vamos, rapaziada. Bora. Valeu, vocês, pode ir. Já acabou? Acabou, ué. Os dois só na semana que vem, hein? Vamos dizer, não, não. É surpresa. Ah, não? Por quê, ué? 10 meios. 10 meios, você tá falando na moral? É, ué. Os contratar de branco é só a próxima season, meu amigo. Ah, não. Ah, não. Trouxe pra fazer uma graça hoje. Ah, não. Tô zoando, rapaziada. Vamos aqui, né? Voltar aqui. Isso, não. Isso é só o chat aí. A galera vai ficar brava, hein? Os dois, os molequinhos aí. Mas hoje só um contratar de branco. Porque dois é muito. Não tem chapice pra fazer panela aqui, doi. Não, tem seus dois. Relaxa, Zé. É. É um da... Desce, o outro tá antigo. É contratar. Um desce, um da antiga, é. É, é que até hoje eu tô passando a ver aquele cava de branco que era pra entrar com nós. Pois é, pois é hoje que ele vai entrar, então. Quem é aquele ali? É o 5K, é? Já é, então. Escolhe um aí, Ávila. Que tu... Vai, escolhe um aí. O da esquerda. O da esquerda. Da sua esquerda ou da esquerda dele, hein? Da minha, da minha, da minha. Então é você aqui, ó. Não passa a frente aí. Não. Ué. Aí não, né? Isso daí tá sabendo aí o que é direita e esquerda. Vai, vamos lá, queridão. Faz aí a pergunta aí, já que você que quis escolher ele aí, Ávila. Qual que é a tua especialidade que tu acredita que vai somar na família? Pet, resenha e farm. Ó, esse aqui é raro, hein? Que isso? Que isso aqui? Já tem que virar gerente direto, meu amigo. É, Dessa. Vai falar que eu trouxe agora o quê? É outro macumbeiro? Vai virar 0,2, viado. Esse aqui, viado. Quem que indicou esse aí? Esse aí, o cara falava. Foi o FJ, esse aqui também? Depende, não sei nem qual que é isso. Ah, dependendo, esse aqui fui eu. Você não botou ninguém, rapaz. Ai, caramba. Ô, Yara. Aquele lá não é meu não, Yara? Que eu te falei? Ah, o primeiro é. É, vai, Dessa. Ele é o... Vai, FJ. Falador. Ah, então você tá conversando com a Yara na particular, que no grupo da gerência não tem nada. Entendeu? É porque você não é muito gerente, né, viado? Então, eu tenho que conversar com quem faz alguma coisa aqui dentro. É, a GBR vai pra frente mesmo, com o ligeirinho lá de 0,2, o negócio tá bom. Se você escolhe só uma e deixe outro, eu vou só acabando nessa sua bunda branca de brilho e por aqui fora. Ô, Léo, calma aí, Léo. Calma aí, Léo. Eu tenho que tomar muito tempo mesmo, botar pra cadeia, bater nos outros lá dentro, botar a traficar, tem que se foder muito na frente. Rapaz, bater não, rapaz. Bater não, rapaz. Porque aqui, nós tá aqui, nós não é valorizado, nós não pode ficar nem doente aí. É, é, aí depois sai, carai, velho. Quando eu fiquei 50 dias banido, foi lá no alto, ela falou, ô, Malvatinho, tô com saudade de você, velho, papo reto. Agora eu tô aqui, ah, você é uma desgraça, você é TPM, macum, só trai macum, Malvatinho, saco de pancada da tu... Ah, do que tá também? Vai pra casa do caralho e vai embora essa porra. Abrimos uma vaga pra gerente, então, beleza? É, vamos continuar aqui, hein? Isso aqui vai dar um corte danado pro TikTok. Qual que é o teu nome aí? Ô, nome não, Chapey. Teus anos aí? Ixi, teus anos, é só o de... Você tem mais de um? Tu trabalha? Ninárnia? Cassino, ó, Cassinos. É mesmo, né? Tu trabalha? O cara me manda um Cassinos. É o Fred. É o Fred. Eu vivo de Cassinos. Cassinos, trabalho da nova geração, meu amigo. Cassinos. Esse aí deve fazer mais 10 mil já. Rapaz, esse aí vai me dar umas aulas que eu vou ficar rico. O que que você vai agregar aqui dentro, Gui? Irei dar meu sangue. Sempre esse mesmo papo furado, né? Pera aí. Já é, então. Pode... Deixa só o FJ voltar ali, hein? Tu vai tirar o chapéu, tirar a máscara e se apresentar aí pra rapaziada. Já é? Agora ele vai ficar morto. É isso, cara. Pode se apresentar aí. Iba caiu, não. Iba caiu, não. Iba caiu. Pode se apresentar aí. Nem eu que tenho aval. Passa um trem desse. Olha, rapaz. Pode tirar a máscara aí. Qual é a rapaziada? Mileira aqui, família. Olha isso aí. Opa! É, tá ligado, tá ligado. É o Miller, né? É o Miller, é o Miller. É o Miller, é o Miller, cara. Já vem de boca no Milho aqui. Miller, seja bem-vinda aí, Miller. É nóis, rapaziada. Vou dar meu sangue aqui, papo reto. Quero ver, hein, Miller. Top, top. Bora pra cima. Bora pra cima. Gostei, gostei. Céu, cara, Miller. Nós vai ser belos amigos aí. É nóis, é nóis mitizada. Mitizada. Caralho. Fala, Miller, filho de puta. Ixi, aí xingando sua mãe, velho. Vai deixar, Miller? Começou já. Tá, sobrou um, então. Esse aqui, acredito que seja o meu, beleza. Vamos lá, vou começar fazendo as perguntas aqui. Você vai respondendo aí no meu, beleza. Da onde você já foi aí, queridão. Esse não é aquele que começa com F lá ainda, não, né, Victor? Corinthians, seis meses. Poxa, eu não tô vendo. Penha, dois meses. E polícia também. Queridinho, quantos anos você tem, queridinho? É do BK, eu não sei quantos anos do BK. 16. Qual era a meta lá? Era por semana, era por mês, por dia? Quanto que era? Qual que era a meta? Explica aí pra nós. 70 mil semanal. E vocês aqui dentro aí, clamando por 2 mil. Aqui é 10, viu? Aqui é 10 por semana. Ah, então, e tava 2 mil por dia. Ah, eu te pergunto. 70 mil semanal e ele picou o pé por causa disso. Ah, eu te pergunto. Não, mas se aqui ficar alto, ele vai sair também? Não, mas a questão não é nem essa. A questão é o seguinte. Te pergunto. Tinha nego aí devendo quantas metas aí, Yara? É, muito. Os que a gente tirou aí, tipo assim, quantas mais ou menos? Dá um exemplo aí. Ó, tinha gente devendo 3 semanas, por aí. 3 semanas. 4 semanas. 21 a 30 dias tinha gente devendo meta. Isso que nós não cobra nem sábado e domingo. É brincadeira. E o amigo pagando 70 mil no Corinthians. Imagina aí, no Corinthians, que é um lugar bem inferior aqui, não é querendo desmerecer os caras. Mas já desmerecendo. Mas já desmerecendo. É um lugar inferior aqui, os caras pagando 70 mil de meta. Vocês em um mês não pagam 70 mil de meta, viado. Qual é tua disponibilidade de tempo por dia? Valeu, Batinho. Muito obrigado, Tosso. 10 horas. Perfeito. Vamos anotar isso aí, viu, queridinho? Se não aparecer 10 horas todo dia, você vai tomar PD. E o que falou que ia aparecer 12, não era? Ou era 20? É o Rib. É o Rib. Tem que ver em que hora que ele aparece também. Pois é, Rib. Não, nós vamos calcular certinho. Dá hora que ele entrar aqui até... Parte da noite, parte da tarde. Aonde é que você mora? Fala aí. Ah, é o ligeirinho enviado? Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Aí você me deixava morto. É o 02, né? Águas? Águas lindas ou águas claras? Porque águas lindas é de pobre. Você come pão? Ah, tá. Águas claras. Justo. E patá. Ele tem patá. Ele tem um patá. Apartamento ou casa? Pão. E quantos quartos? E se for cobertura, pode falar também. Ô, minha madre mora aí também, velho. Caralho, velho. A gente tá querendo passar o final de semana aí, velho. Casa com duas... Ou seja, casa em cima e casa embaixo. Casa com duas casas. Casa com duas casas. Ou pode ser uma casa e uma casa em casa. Tem, irmã? Os caras estão melhores que eu, filho. Ai, pronto. Se sim, quantos anos? Uou. Quantos anos? É o Juninho. Pujam. Entendeu? Você gosta de ver aqui? Não, eu não, mas... Entendeu? Daqui dois anos você gosta, né? Entendeu? Loira ou morena? RS. Só para saber. Meu Deus do céu, viado. É o viado, né, cara? Agora virou a irmã dele. Vou perguntar pro cara também. Loira ou morena? Viado. Que perigoso. Certo. É... Águas Claras, né? Vou anotar. Endereço, por favor. Apaixonei, né, irmã? Qual é a quadra que você mora em Águas Claras? Não, é sério, é sério. Pode falar. Norte, Sul, quadra... O cara tá casado com a minha e ele falou pra... Nop? Ó, Nop! Nop. Vê mesmo, rapaz. Tu já me viu tirando racha? Foi? Aonde? E você gosta de pão com o quê? Você não respondeu. Com pão. Gostei dele, galera. Gostei dele. Quer comer não, Viquinho? Um pão com pão? Rio Grande do Sul. Oxê! Hã? Ixi, esse cara tá chapado, viado. Não, Beca. No evento que você foi levar os bagulhos lá do Rio Grande do Sul. Ah, você tava lá? O que que você falou comigo? Eu acho que já vi esse moleque, viado. Tinha que sair na hora. Se for o Tripa... Imagina. Com qual carro você foi nesse evento? Hilux. Ó, Hilux. Foi dirigindo ou foi de carona? Não, calma aí, né, gente? Calma aí, gente. Pô, já perguntaram quando... Tá, e aí o pão? O pão, tu gosta de pão com o quê, viado? Queijo. Qual o ano da Hilux? Qual o ano da Hilux? Qual o ano da Hilux? SW4 ou com carroceria? Não sei. Viado, como é que a comida preferida do cara é pão? Por que você gosta de pão, mano? Pão é foda, viado. Não, não tem como. O cara ser comida preferida é pão, viado. Tira a máscara aí pra nós. Tira o chapéu. E talk to... To nós. Salve, rapaziada. Vamos ver quem é esse vó de cabrito aí, mano. Fala aí. Salve, pesadinha. Meu Deus. Meu Deus. É o Fallen. É o Fallen. É o Fallen. Meu Deus. Meu Deus. É o Fallen. É o Fallen. Qual é teu nome aí, queridão? Falei, João. João? O Fallen é maneirinho. O Fallen é maneirinho. Hum... João. Seu pai trabalha de que, João? Rapazinho, eu sei também. Não sabe, né? Ele tem um consórcio que vai trabalhar. É político, é político seu pai, não é? É vender móveis também o pai dele. Certeza. Qual que, então, tá sendo tua... Que eu te perguntei e você não respondeu. Ah, não. Você falou sem hashtag, né? É verdade. Sem hashtag. O Fallen é o Fallen. Já vem os três aqui que eu já vou dar um papo nos três aí pra frente. Ah, então, chega ali, Ribe. Do lado dele. O negócio dele tá zoando. Sejam bem-vindos aí. Já é. Vocês aí. Espero que abracem essa oportunidade aí. Façam valer a pena. Realmente, tudo que vocês disseram seja real e eu não tenho que cobrar vocês aí. Certo? Vocês vão entrar como morador. Tô com uns projetos na mente aí. Vocês não vão ficar de morador apenas atuar na favela. Então, minha ideia é pra vocês. Vocês vão começar a produzir nossos kits. Pneu. Bateria. Todas essas paradas. Então, vocês vão ter uma meta disso aí. Certo? Vai ficar de responsabilidade de vocês produzir tudo pras duas mecânicas da cidade. Se acontecer de der falta ou alguma coisa, aí vocês vão entrar no problema. Certo? Porque esse aí vai ser de pura e única exclusividade de vocês. Já é? É isso. Faz o seguinte, Ara. Já coloca eles no tablet. Já coloquei aqui já. Coloca eles no tablet e eles já vão começar os trabalhos a partir de hoje. Ah, tem que botar no... Vou botar no tablet. Espera o... Do desmanche, é. Então, é o seguinte, meus amigos. É, isso aqui é até uma parada pra galera que eu ainda não tinha passado. Mint é o quê? É 02, é? Pra estar aqui do meu lado? Ué, não posso ficar aqui do seu lado. Ah, não tô te perguntando, né? Tá só se aproximando. Não, é porque eu não tava vendo as letras. Ah, entendi. Justo, justo, justo. Então, é o seguinte, pra vocês dois aí. E assim que o Milê... O Milê já tá... Já tá voltando. Eu repasso pra ele. E até pra vocês aqui também. Tá? A partir de hoje, já que, por reclamações aí da FJ... Ai, só vou facção, vou ficar produzindo kit. Pronto. Então, quem você trouxe vai começar a produzir. Certo? É... A gente, a partir de hoje, não vai mais produzir kit, pneu, chave, nem bateria. Vai ser de extrema e única responsabilidade de todos os moradores contratados a partir de agora. Já é? A Yara vai passar aí todo o esquema pra vocês aí de como funciona, de como vocês fabricam, de quanto vai ter que produzir. E a partir disso, vai ser só vocês por vocês. Estão entendendo? Aham. E além disso, eu quero presença de vocês na favela. Quero presença de vocês na rádio. Quero presença de vocês ajudando em QRR. E fazendo tudo aí que a gente pedir. Fechou? Andar com corda é de extrema obrigação. Andar com kit, pneu, chave, tá? Sempre ter rádio. Entrou na cidade? Entra na rádio. A Yara vai colocar vocês no grupo. Tô repassando o básico. Coloquei já. Já é? Sobre roupa, Yara. É... Pode ser só uma peça vermelha, tá? Não precisa ter uma roupa fixa, não. Ou bermuda ou blusa vermelha. Tendo uma peça vermelha, já tá maneiro. E é isso, mano. Sejam bem-vindos aí. Eu espero que vocês curtam aí a experiência. Não vai ser fácil, tá? Até porque eu não quero criar Nutella aqui, certo? Pra me trazer, o cara ficar na manha, a vida mansa. Entrar como soldado, como membro. Não trabalhar, não fazer nada. Chega aqui, dá uma semana, duas semanas. Pede pra sair e fala que tá desanimado. Então vocês têm que começar de baixo, certo? Alguma dúvida? Não é parte, não. É, galera. Quem tá falando de CLT, viado, é os Nutella. Simples assim pra mim. Achou ruim, vai lá, cria facção e faz melhor. Aqui vai ser assim. A partir de hoje. Não quiser, não entra. Pronto. Certo? E tu tem alguma dúvida aí? E aí, pequenininho? Ei! Tenho não, tenho não, mano. Tenho não, ouviu tudo aí, mano? Ouvi, viu? Tu estuda aonde? Mano. Tava o quê? Fumando? Não. Mas, o que que é? O que que é? Eu tô gripado. Gripado. Tu estuda aonde, gente boa? Pra ser, é... Não sei o nome do colégio, não é a chance. Oxi! Ele tá nervoso, né? Hã? Como assim ele não sabe? Vai de colar, não é? Vai de colar, não é? Vai de colar. Colégio, mano, resende. Colégio resende? Isso. Entendi, hein? Colégio resende. Ficou jogando Minecraft lá. É... Esse aqui eu já vi que não vai pra escola mesmo. Né? Analfabeto, não escreve direito. Esse que é bom pra farmar aqui dentro. Trabalhar. Né não, menininho? E aí, tá preparado pra bronca? Tu acha que tu aguenta? Como é que é? Quer pedir pra sair, já pede logo. Não enche o meu saco não, viado. E aí, vai dar conta do recado? Sim, sim. Sim. Já é, então. Demorou, é isso, galera. O outro aí que faltou... Depois, você repassa tudo então pra ele. Fechou, Yara? A Yara vai passar a frequência do rádio aí pra vocês, colocar no grupo. O grupo já tá. Já tá no grupo. Então, os dois aí tão com rádio? Aham. Entra aí no rádio aí. 554. FJ, instrui eles aí pra mim. Pra dizer que também eu só peço essas coisas pra Yara. Já é? Você sabe, FJ, fazer um kit? Não, BK, não. Não? Eu fico 12 horas todo dia aqui dando meu... Tô te perguntando. É, eu sei. Tô te perguntando. Sabe fazer um kit? Sei, não. Um pneu? Pergunta o seu ex-subgerente ali se ele sabia virar uma peça de carro. É, subgerente, não sabe. Não é ex-subgerente. Eu não sei de nada, não. Sabe de nada, não, né, subgerente. É isso aí, galera. Estão liberados aí. Também não sei porquê. Sejam bem-vindos aí. Já entram no rádio aí. Fechou? Desceu também. É nóis. Bora descendo aí. Bora aí, rapaziada. Bora aí, rapaziada. Bora aí, que nós vamos ter que ir lá no... Boa, parei, 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 parei. Tem que ir, virado. Tem que ir, virado. Então é direito, a viada. Tô tindo nós aqui, mano, na mecânica. Aí, ó, vai quebrar. Qual mecânica? Qual mecânica? Mecânica homicídio. Homicídio? Que isso, overspeed. Ah, é, a mecânica normal. É, dá, é. É por índice aí, ó. A moto ali, desceu pra baixo. Quem era? Direito de novo. Meu Deus. Vê se a mão tem a Corinthians. Vê se a mão tem a Corinthians. É? Desce, 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 desce. Desce. Se andar, vai tomar. Mão na cabeça, vai. É pra quebrar? É pra quebrar? Qual que é? Só quebradeiro? Só quebradeiro, malvadinho. Só quebradeiro? Qual que é? Bagulho é doido. O que é o crime, rapaz? Matamos dois aqui agora. Aonde? Aonde? Atualizável, atualizável. Lance, lance. Peraí. Parece que tem lance roxo aqui. Então vai, Spot Ace. Vai, Spot Ace. Vamos se juntar, Spot Ace. Já foi menos dois, entendeu? Então vamos lá. Vamos lá na mecânica. Vai na manhã pra não tomar. Meu Deus, viado. Matei dois debaixo da ponte da Spot. Matei dois. Mas eles estão trocando tiro com quem, FJ? Os caras de verde que deu tiro nos moleque. Não, viado. Não, não, não. Ele tá arrumando outra treta, viado. Então, mano, pra emendar as paradas. Tá quieto isso aí, cara. Por isso que ele pega aqui. Eu matei dois, o Biruto morreu. Por som. Os caras que tu pegam o P1 do carro, vem. É sempre assim, viado. Então. Falta de comunicação aí faz merda, tá vendo? A diferença de lugar é gigante dos caras pra esses aqui. RS6, é você, Yara? É, eu. Quem que tá dentro do carro aqui, ó? Não, mas deixa. Acho que era do nosso, será? Esse carro era nosso. É, nossa, nossa. É, eu vou pegar o carro, vou pegar o carro. Mas eu não sei, ele não tá de máscara ou, Jason? O carro tá quebrado, o carro tá quebrado. Tá não? Então vai, vaza. Já falei pra vocês da aquetada aí, viado. Vocês continuarem trocando tiro e morrem aí. Caralho, eu tô pegando o carro e o cara tá me dando tiro, viado. Lance vermelho aí, ó. Aonde, FJ? Voltando aqui na ponte de transport de novo. O lance vermelho, é deles? É, 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 é. Pode, pode sair. Ele tá dando a volta, mas pode. Mete o pé, rápido. Mete o pé, que eu tô atrás dele aqui, hein. Mete o pé, mete o pé. E esse todo de perto caído aqui, né, dos nossos não? De máscara, mano, de chapéu? Eu só veio o birutinho, eu só veio o biruto. Eu tô veio aqui, vou levar no chapéu. Não sei se é dos nossos agora, mano. Não, não, chapéu de moto não, acho que não. Ah, tá. Não tá de máscara, vai ficar. Tem gente, tem gente, tem dois dos nossos debaixo da ponte ali, tá ligado, ô, Bibi? Eu acho que é a Ávila e mais um, viado. Pô, viado, pior que... Ô, FJ, esse, esse envolvimento aí, mano, não era pra ter acontecido, cara. Viado, e eles mataram a Ávila e o outro. Não, mas, então, mataram... Mataram por quê? Por nenhum, por zero motivos. Não sei. Então, alguma coisa aconteceu, mano. Foda é isso, velho. No meio de uma treta, envolver outra, é foda, mano. Não, não achei eles, ô, é só a gente que eles são. Não param aqui, ó. É um cara de camiseta preta com detalhe verde, velho. Eles estão no lantar aqui ainda. Onde está o corpo da Ávila, FJ? Cara, a gente precisa dar cal, cara. Não é você ir pegar, passa cal. A gente tem... Debaixo da ponte. Qual ponte? Na ponte da Sport. Então, vem geral aqui, rapaziada. Se encontra aqui perto do Bebidas, aqui. Vem geral, vem geral. Vem também, Jason. Deixa esse corpo na favela e vem pra cá. Tá, eu vou cagar a bico. Falei que a gente tá com arma pra dropar, né? Não tamo com arma pra drive-by. Essa moto circuitando aqui, hein? Eu vi os corpos. Tô embaixo da ponte. Só que tem um lado... Já tô reajatando, já. Já tô reajatando. Ah, então, então. E eu falei pra reunir bebidas, né, FJ? É, viado. E eu não falei pra reunir bebidas pra gente ir junto, cara. Aí você morre aí, vai ficar reclamando que ninguém deu QRR, né, FJ? Tem gente no rádio, vamos junto pra parada, meu parceiro. Ué. Você arrumou o problema, irmão. Agora vamos ter que ir até o final, mano. Se for pra resgatar corpos, se for pra te ajudar, se for pra fazer o que for. Ué. Viado, não fui eu que arrumei o problema. Eu dropei pra ajudar a árvore e os caras que estavam tomando tiro. Ah, só mete o pé. Só mete o pé e vai pra favela. Favela não, deixa eles lá no hospital. Tem que ouvir mais a cal, viado. Falei pra reunir geral no summit. Se alguém tropado ali tivesse te matado, você ia ver. 90% das trocações os moleque perdem por causa disso, sabia? Leva, ué. Já falei pra levar. Sim, Pitbull. Tá pessoal, viado. Tanto que ele é gerente da facção. Tem um treta, viado. Richa, tá ligado? É foda. Meu Deus, quem é esse idiota com essa música? Meu Deus. Tá passando mal, querida? E aí, queridinha? Mãe, tu não sou eu não, tá doido? Não é tu não? Meu Deus. Ô, verdinho, vem cá. Ô, verdinho. Aquele cara ali também. Vem cá, vem cá, Zuzinho. O que é que vocês estão quebrando aí dos amigos aí? O que é que tá pegando? O que é que deu? O que é que tá pegando? Vocês estão quebrando os amigos aí. Hã? Agora, meu. Isso aí, eu cheguei agora, mano. E tu aí, ó, da M3? O que é que tá pegando aí que estão quebrando os amigos aí? Qual foi a treta? O que foi quebrado é que tá com a roubada. Hã? O que foi quebrado é que tá com a roubada. Entendi, pois é. Toma depois, não reclama então, já é? Ué, vocês também, pô. Já é então, isso mesmo. Os caras também fatigavam. Para que não dá a tomada no outro. Foi mal. Eles quebrou aí porque tava com o carro roubado. Vamos voltar lá onde tava o corpo dos moleques? Eles tão salvando o corpo deles lá. Aí, o cara tá dando choca aqui, ó. Dentro do hospital. Aí, eu mato e... Volta lá. Bibi, Jason aí, quem tá vivo. Eu saio aqui, cadê? Esses caras tá precisando de aralha também, meu Deus do céu. Volta lá, volta lá, volta lá, Jason. Volta lá onde a gente resgatou os corpos, que eles tão salvando também. Tem deles na ponte. Tá aqui, ó. Tá saindo aqui agora. Tá saindo aqui agora. Sentido... É o roxô, roxô, roxô. Estou é o preto? Rebentei ele. Ele tá com coisa? Tá. Nossa, eu tô com o tempo. Tá, eu vou atualizando aqui, ó, rapaziada. Passando ponte da praça. Sentido praça. Praça. Hype trem. Atrás da praça. Vai passar na frente da Munation. Concessionária, concessionária. Constituição baixa. Cat Café. Já tá quebrando, já tá quebrando. Quebrou na construção baixa, sentido meu apartamento. Tá aqui, atirando. Constituição baixa, concessão baixa, sentido Bênis. Tem que ser rápido, viado. O cara tá de drive-by aqui. Matei um, matei um. Matou um, boa, boa, lindo. Bênis, Bênis, Bênis. Dropados, dropados, dropados. Qual que é o carro dele? Bênis, 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 Bênis. Matei. Que isso, ó. Matei mais um. Aqui é nóis, 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 nóis. Tem que, tem que dentro, tem que dentro. Tem que dentro. Aonde? Dentro da Bênis? Viado, vocês veem como é que é, mano? Sempre assim, mano. Comigo as coisas é muito ruim, viado. É muito azar, viado. É muito azar, mano. Eu vou clipar isso aqui. Não é ideia de Deus não, a parada dessa. Vocês viram dando tiro no cara, viado. E tancando. É uma praga, viado. Que eu tenho com tal de PVP nesse hype. Que caceta. Que eu tenho com tal de PVP nesse hype. Olha isso, viado. Como é que não se estressa? Como é que não se estressa o biquinho, viado? Aqui é nóis, 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 nóis. Vou voltar pra vocês verem. A bala que eu dei, o cara tancou, mano. O cara tancou, viado. Matei um, matei um. Matou um. Boa, boa, lindo. Benis, Benis, Benis. Quando é eu, tomo um atébulefe e morro. Dropados, dropados, dropados. Benis, 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 Benis. Ó, olha isso, olha isso, olha isso, ó. Ó. Olha. Olha. E não morreu. Cabeça de metal. Eu tomo uma bala e morro. Eu falo, viado. Não dá certo, mano. Esse tal desse PVP não é pra mim, mano. Matei. Não dá legal. Matei mais um. Nem aqui eu pego. Eu dou três tiros, o cara não morre. Aí vem assim, cada um a tapa, morreu. Não dá, viado. Negócio comigo é complicado. Aí eu pulo, tomo uma no base, ó. Olha aqui. Minha cabeça deve ser grande nesse jogo, né, Silvio? Viado, vocês veem como é que é, mano? As coisas para mim não funcionam em PVP, viado. Eu fico nervoso com o tal desse PVP, velho. Eu com colete, capacete. Ó, se teu amigo fizer alguma palhaçada comigo... Entendeu? Porque aqui o bagulho é doido. Parar de palhaçada, comédia. Já morre ele e o amigo, já. E eu sei bem quem é, viado. O japa tá numa forçação ultimamente, mano. Pra ele é só bala mesmo, é o que ele merece. Ó, essa arma tá ruim mesmo, galera. É, ha, ha, ha. Acabou de sair aqui do HP Corinthians. Aonde? Vocês vão atrás? Ou não? Aqui, ó. Vai, vai. No golfinho, golfinho. Ainda eu faço mansão. Ainda senti da imobiliária antiga. Desceu aqui pra mansão deles. Você me traiu. O que é? Qual que é a mansão deles? Mata, então? Qual que é a mansão deles? Pode matar, Jason. Mas eles estão dentro? Eu morri pros verdes, né, galera? Não foi pro Corinthians. Tem dois caras aqui, mas é de branco, né, golfinho? É a de cima, é a de cima aqui, ó. Essa é a de cima, assim, ó. O de Alacrão, né? Entra aqui, eu vou entrar aqui. Tá aqui no fundo. Eles estão parados. É melhor render. Estão parados. Cadê o FJ? Tô do seu lado aqui. Tem um cara aí em cima de você. Não sei se é... Bota a mão na cabeça, vai. Você também. Bota a mão na cabeça, vai. Vai, doente. Vem pra cá. Meu Deus, o quê? O que é que cê tá reclamando? Beleza. O que é que cê tá reclamando? Vamos lá. O que é que cê tá reclamando? O que é que cê tá reclamando? O que é que cê tá reclamando? Vamos lá. Vamos lá. Cabaço. E aí, qual que é as ideias, mina? Qual que é as ideias? Vem. Oi. Vem aqui, FJ. O bagulho é teu, resolvei com ela aí. Meu? Ué, não foi tu que falou pra cobrar Corinthians, pô? Foi do Caô aí que desmaiaram o Jayden, pô. Então, já dá um salve aí, então. Assume aí. Já matou eles. Vai morrer de novo, é. Nós tá... Tô perguntando pro cara. Tá pitando pra caramba. Falando muito. Espirando com o Pox, fara, não come. Deixa... Peraí, 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 peraí. Tu já desmaiou? Então, por que que o teu namoradinho e esse Yaguzinho não trocam ideia? Hein? A gente nem trocou tiro com ele. Era com outros caras. Por que que ele não trocou ideia? Aí, né, não sei. Pois é, então ele vai ficar de exemplo aí. Já é, pega o corpo dele aí e ajuda aí. Vai lá. Ah, sabe, esse aí já foi, já. Dois leso. Não vai nem ter desses caras aí pra cobrar, não, mano. Acho que só tem esses dois aí, boa. Ah, esse aqui não tomou ainda, não. Beleza. Quem tomou fui eu. Desce na moto, vai. Tá armado? Já desmaiou? Não, não, não. Só que quem me desmaiou foi outro. Por isso que eu tô na fita, tá ligado? Mas foi eles que deram voz, tá ligado? Deram voz, vieram, atiraram em mim. Só que quem me desmaiou não foi em Curitias, não. Só por isso que eu tô no bagulho. Bora. Peraí, eu falei que ele me buscava. Não vim, cara. Por isso que eu vou calar. Por isso que eu vou calar. Pô, fala mais perto aí, Piz. Você não dá nem pra te ouvir direito. É, Piz, você tá falando com medo, piado. Bota medo, parceirinho. Peraí, caralho. Me buscara que já... Eu tinha falado. Relaxa. Ah, eu não esqueci. Ah, tá bom, ô... Eu sou baiano. Cacinho, fala o negócio. Não dá pra te ouvir direito. Você fala o negócio tá baixo, velho. Bem, ele te deu de presente, Nip. Ah, valeu. Ô, lança meu carro aqui no hospital aqui. É o quê? Ah, 45. Tô, eu tô indo aí. Tá suave, tá suave, tá suave. Tá suave aí, Pé. Quer ir comigo? O que quiser fazer? Bora. Nada, a meta era puxar o banco, né? Não deu certo. Esse cara do Corinthians vai nem ter o que cobrar. Ah, nem tem, gente. É, então nem tem. Eu tô tava brabinho, tava tudo... Tchute. É, exatamente. Nem tem. Acho que eu vou deixar esse R34 pra tunar amanhã, chat. É a boa, não é? É a boa, não é? Que eu acho que o R34 tem muita tunagem. O lance dos caras que vocês mataram aqui na BN está aqui ainda. A BN está aqui, os rapazes manchar. Treinei. Fala aí, coisa feia. Não, não deram uma lógica aí. Não tô te ouvindo. Fala, mulher da PEC. Caraca, passadia. Passa tempo, essa bosta, desce sua garganta. Microfone ruim. Tudo ruim. Tem um internet, um computador, nada que presta. Não, acho mais... Não, 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 matou muito lá. Por Tchute. Quem que é essa, gente? É um dragão da Babilônia aqui. Onde que é pra ir? Onde que é pra ir? Pra pegar o carro? Lá aqui no grupo. Lá tá bem, gente, tá ligado? Não, tem aquele cara ali, não é nosso não, né? Pera aí. Cês ensinaram já os moradores a desmanchar? E cadê os dois aqui na favela, que eu não tô vendo? Chega aí, pequenininho. Vamos ver se tu vai pra escola mesmo. O pequenininho é outro lá. Quanto é que é aí, ô, BRN? É, 149 mil sujos. Faz as contas aí, fala. 149 mil sujos. 35, ô, BRN? 35% de 149 mil sujos, ô, pequenininho. Quanto é que tu vai ter que dar pra ele aí, se tu lavar o dinheiro dele? É 30%, né? 35. 35? É. 149. 149? É. Tá demorando muito. 149. 35%. Ah. Nossa, mano, como é? Falta em aula de matemática, mano. Eu já não gosto de matemática. É. O problema é seu. Deixa o teu número alto aí. E aí, Falem, deu quanto, Falem? Parceiro. Eu sei que a gente vai com ele, Pelinho. Se porém, que ano, Falem? Eu tô no primeiro, velho. Bora, bora, Falem, bora. Nem tempo, fio. Não sabe, Falem? Não sabe, Falem? Sei, Dalgão. Fazer uma conta de porcentagem, Falem? É. Aprende aí, Aprende aí. Tá dando zero, né? Tá dando zero. 135%, 149.60, né? Falem, bota 149.000. Não, não é pra ensinar ele, não. Não é pra ensinar, não? Não. Eu vou pegar pro Edith. Oi, Edith. Falem, 50.000 na minha conta, eu te ensino aí. Tu não sabe, Falem, como faz? Não. Aí é brincadeira, hein, Falem. Bota aí, Falem, na calculadora aí, Falem. Tá aqui no calculador. 149.000 vezes de 100, 35. Sobra quanto? Deu 49.350. Como é que é? É. Não. 49.315. 49.315? Isso. Esse é o teu valor, né? Deixa eu te perguntar. De 100, 35. Sobra quanto? Tá aqui, tá aqui. 3.500? De 135, sobra quanto? Não sabe? E aí, Falem. É, realmente. Faz sentido, porque você não sabe o nome da sua escola. Vai ter que estudar esse menor aí, Begat. Tu não sabe, Falem. De 100, tu tira 35, sobra quanto, querido? 65, né? Então. Coloca aí, 149.000. Colocou? Coloquei. Sabe o que é 149.000? Uhum. Vezes... 0,65. Tu entendeu o porquê do 65? Ou não? Mais ou menos. Que ele vai lavar 35. Tá entendendo? 100 menos 35, 65. Entendeu? Sim, sim. Vai dar... Então, dá quanto? 9.685. 9.685? Tu, isso é um jeito diferente, Begat. É mais fácil, cara. 9.685, Falem. Tem um GB branco aí, não. Não deixa, gente. Faz de novo, Falem. Faz 35 por 100. Ah, pode explicar, Begat. Explica aí. 35 dividido por 100. Coloca o valor aí. 149, meu sujo. Begat, 149, mesmo. Aí. E tu... Não, lógico que tem jeito mais fácil, mano. Tu tá vendo como tu é... Isso aqui é pra ir na escola, velho. Eu tô vendo, mano. É o mais fácil, cara. Olha aqui, eu falo. Então é o seguinte, ó. Bota 149 mil. Sujo. Bota aí. 149 mil. Agora tu vai botar... Eu achei meio branco que tá na pista, viu? O cara roubou aqui. Clica na porcentagem. Clica na porcentagem. E agora? Bota 149 mil sujo. Clica no menos. Bota 35 e clica na porcentagem lá em cima, no terceiro, no cinzinho lá, no terceiro. Clica uma vez e bota o resultado de novo. Aí vai dar um valor aí, se eu falei, qual é? Mas aí você vai ter que fazer menos 149 mil, né? Mais fácil fazer isso vezes... É menos 65, que é o que eu tava explicando. Sim, também. Muito mais fácil. Que daí tu vai ter que fazer duas contas. Vai ter que fazer um porcentagem, um de menos. Ali já vai o valor direto. Não, daí no caso é só tu apertar em resultado de novo, que já vai vir o resultado todo. Entendeu aí, ô pequenini? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Eu sou bom de conta, mano. Quanto eu tenho que dar pra ele aí? Nossa. Nossa. Calma aí, eu espero. O cara é lá, lá. 149. Aham. Menos de 35%. Lá em cima. Tu vai ter que clicar duas vezes no resultado. Uma vez, né? Depois vai aparecer uma e depois eu clico de novo. É menos ou não? Menos de 35%. Vai tirar 35% que é deles. Não é possível. Conseguiu? Não. Não? Boa. Cadê? Não era teu método aí, ô berrinho? Oi? O meu tá aqui. 96.850. Vai, fala aí. 149 mil. A última vez que eu vou ensinar. Vezes 0,65. Dá quanto? 0,65. Dá quanto? Dá 68 mil, 185. 68 mil? Uhum. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é isso. Só se for a tua parte, né? Não é isso, Fallen. Ué, eu fiz do jeito que tu falou. De novo, Fallen. De novo, Fallen. 149 mil. Vezes 0,65. Deu quanto? 96.850? De novo, Fallen. Faz de novo, Fallen. Nossa. Eu sou de quanto, mano? O bagulho dele é tiro, Bicca. O bagulho dele é uma bala mesmo. É, tô vendo. Percebi. Então eu tenho que dar quanto pra ele aí, Fallen? Ah, meu. Se eu lavar 150 mil sujo. A 35%. Tem que dar quanto? Bicca, eu não sei, mano. Ué, viado. Não te ensinei a fazer a conta. Não, não. Não sei, mano. Vai no Google aí. Joga no Google, pá. Não, já fiz. Já passei a conta pra ele, já. Quer que te ensine, Fallen? Eu vou te ensinar. Não, né? Eu vou te ensinar. Tem 30 minutos que eu tô aqui, Jason. Por isso que tu faz dinheiro. Qual é o bagulho? Não, que site aqui, Fallen. Faz 150 mil. Não é 150 mil. Quanto que é que você vai lavar? 149. 149 mil. Escreve na calculadora. Escreveu? Daí clica o menos. Daí 35 e o clica em porcentagem. Porcentagem. Deu quanto? Daí dá um valor 52, 150, não foi? Daí tu clica em igual, vai dar o valor que você tem que coisar. Deu 68. Errou. Errou, Fallen. Que f***. Não, mano. Minha cartona tá bugada, Viada. Não é possível. Fallen, tu sabe qual que é o sinal de porcentagem? Sim, Viada. É aquele tracinhozinho. Qual que é? Não? Não, eu não vou fazer. Tu não tá dividido não, né, Fallen? Ele tá dividindo. Ô, Fallen, ó. Sinal de porcentagem. Cadê? É o terceiro da esquerda pra direita de cima, tá ligado? Borra, baiano. Ele vai entender. Ó, ó, tá vendo a primeira fileira aí de cima, aí, Fallen? Então, André, esse mês, peraí. Esse que eu tô ficando. Vai, ó, última vez, ó. Digito 149 mil, digitou. Daí, clica o menos, daí 35 e clica em porcentagem. Clicou? Cliquei. Deu o mesmo bagulho. Qual que deu? O mesmo valor que eu falei. Quanto? Não é possível, tu não tá fazendo. Tu não tá contando zero, não, né, Fallen? Ele não tá nem fazendo, Fallen? Não, Fallen, eu tô fazendo sim, cara. Ele não tá botando zero. Digito 149 mil de novo. Você sabe, mano, você sabe digitar 149 mil? É. É 149,000. Vai dar 52,15, meu irmão. Isso. Menos 35%. Isso, 52,150. Agora tu bota de novo igual. Só que daí você aperta o igual, que daí vai dar o valor. Entendeu? O último lado da direita. O que ele tem que te dar? Tá, como é isso? 96,850. Vai dar. E aí, Fallen? Lavando 149 mil a 35%. Vai ter que pagar quanto pra ele? Ele conseguiu? 96,85. Pronto. Não, 96,85. 8,5. É, quanto? 8,5. Pronto, 8,5. Ah, Vianda, eu vou embora, Vianda. 8,5 não, pô. Me passa o vir aqui, ô, Vianda. 8,5, cara. É, deixa eu passar aqui, velho. Maralho, palo. Nossa, mas eu sou ridicato, velho. Quanto nem fala comigo, velho. Se for fazer. Qual que é teu pick aí? 50,98. Relaxa, rapaz. Pô, Fale, Riff. É a Bruna com coisa já marcada. Mas a única coisa que você tem que aprender na vida é escrever, ler e fazer conta de mais e porcentagem. Senão você tá lascado. Brota aí, brota aí. Vale, faz o pneu. Lá, que ele falou do segundo ano, mano. Ele tá suado, é perigoso, não? Vai lá. Desmancha o carro lá. Valeu, rapaz. Bora, 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 bora. Chapa, chapa, chapa. Faz a milha, irmão. Vamos lá, vai lá. Vamos lá, milha. Valeu, Biel. Muito obrigado pelo subcomprime. É ruim não, mano. É péssimo. É horrível. É pior. For real. For real.